meu cadeirudo interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho a bulossa Não, enfim, não, Chacal. Essa visita aí não dá pra mim, não. Cara, agora vamos ter que bagunçar, né? Infelizmente... Vamos ter que bagunçar. Vamos ter que ir pra missão. Placa do Profeta. Obrigado, viados. Quem aqui tava na live do Coloco, viado, quando eu tava lá? Alguém poderia... Quem tava lá dava ok. Ah, fica tranquilo, Godual. Quem tava lá dava ok. Daqui a pouco, Chacal, eu vou passar em todo mundo. Fica tranquilo. O bom que tava lá. Daqui a pouco vai tá todo mundo lá. É, todo mundo tava lá. Eu não sei por que eu pergunto essas coisas pra vocês. Ninguém me responde com sinceridade. É quando eu pergunto quem é mulher. Até os caras dizem que é mulher. Nesta porra, nesse ambiente. Obrigado, Vinícius. Você foi o único cara... Gameplay. Ah, vamos lá aqui. Mentira, Chacal. Dei de mentir, viado. Calma, missão. Eu tenho que fazer isso aqui, né? Objetivo... A PM coloca a placa na mesa. Caralho, beleza. Tá. Que tipo de mulher você é, Diogo? Ah, entendi, Conchantini. Desculpa aí, qualquer coisa. Pois é, eu fui humilhado, né, velho? Diga aí, ninguém. Pegado que não é aqui, né? O que você tá fazendo aqui, essa manzinha? Esse negócio é ali. Ah, é aqui, viado. Nem com o fomeixo. Não, como assim, moleque tripé que oculto? Que porra é essa, Leozinho? Tá, eu achei mais uma viagem rápida, foda-se. Ainda não. Não fiz nenhuma, não, Diabetos. E aí, Galega? Caralho, agora tá enchendo meu saco, velho. Filho da puta chato, meu irmão. Filho da puta chato. O Bairro tem um burro de snuggie lá. Ah, sim, tenha divertido lá. Eu acho que vou esperar. Que bicho chato do caralho, velho. Tenho não, Toninho. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and schools should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations. What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on, let's go! Come on! Ninguém... 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 Deu a minimum pra ele, né, vel? Come on! 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 Look! I know how you're feeling, okay? But this isn't going to solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Eita, porra! Where are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I used to have a bad hoarding problem, okay? But I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need to throw it away somewhere very specific. I'll show you on your map. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Okay. Look, I'm going to show you again. Okay. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Hmm, and he's going to change your attention. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Hmm. 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 Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey, now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner, there. Wow, he's still going, huh? Do it again. Bye. Oh, hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Caralho! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. Falafal. No matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Caralho. Que voadora da porra. Eu já me encontrei com o cara no banheiro. Tá, como é que eu vou falar com os caras do... É a missão, velho. A missão. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O que não entenderam? Seus filhos da puta. Vão se fuder. A missão, caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Criatura do inferno, RDS. Obrigado pelo seu... Sétimo mês de sub... Sete meses de sub... 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 Hocam, Ivo Delfi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Olha aí. Obrigado, meu querido Ricardo. Você é o ladrão da caixa econômica, né? Vim aqui porque o Zanfa tá na viadagem de briguinha de arco. De novo ele tá com aquele negócio, o Teles. De novo, cara! Caralho, obrigado pelo seu décimo terceiro mês, meu querido Ricardo. Ladrão. Deixa minha filha esquerda, filho da puta. Chuva larabia com meus meninos, por favor. Vai sobre o seu quest, garoto hobbit, filho da puta. Parabéns. É sério, pô. Eu tô aos poucos, Winchester. Calma, viado. Passa já, tá na fila. Passa já. Tá. Aqui você ia... Grande caçada com o Jimbo. Cara, eu vou pra grande caçada porque eu quero terminar logo aquela parada pra matar o ManBearPig. 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 Não, eu não vou gravar com ninguém, não. Eu acho que é agora que eu vou matar aquele gabiru lá, né, véi? Cara, ele não é guerra, ele dá bagunça. O que foi que eu vou com a... Senegal tá em briga de novo, né, véi? Peraí, ô Vitor Gomes. Foi sem querer, pô. Ela tava no caminho. Eu não vou gravar com ninguém, né. Não, essas bagunça aí não é pra mim, não. Não, Leozinho. ele tem outro rapido mas é toda vez esse negócio é uma conclusão cara um rato tem uma rola nas costas cara um rato tem uma rola nas costas Onde é que vai? Não tem hoje蔵. meu deus, dois cara de dano... era por ter usado isso num professor ou num membro cadê o Jimbo? Será que tem missão aqui ainda? O que? Caralho, usa uma laranja de sangue, eu não tenho como é que eu vou pegar uma laranja de sangue, velho. Esqueleto, passo já, tá pausada as notificações, esqueleto. Fica calmo, corno. Bicu. Cara, eu quero saber o seguinte, como é que eu faço pra achar o Jimbo, velho? Eu tava lá agora há pouco, Michel Joko. Cheguei, eu tava até às sete da noite lá, porra, na live do culoco. Lê o mapa, calma, viado. Olha o mapa aqui. Olha aqui, ó, grande caçada com Jimbo. Use uma laranja de sangue pra encontrar o menino malicioso, maluco, 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 maluco. Entendeu? Boa noite, Greg. Entendeu? Por que eu não vou falar com você, Mano? Mano, agora é filho? Desculpa, eu tenho minhas mãos full hoje. A Amber me perguntou se eu fosse o seu pai real. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Porque se pegar aqui pra mim. Pra fora, se pegar aqui tá hostil. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vai ter live this happy. Isso. Você tá quase nascendo, meu lindo. Oh, meu menino, seu quarto. Obrigado pelo seu sétimo mês. Daqui a dois meses a criança nasce. Vé, que coisa bonita. Não faz. Eu esqueci que eu perguntei pra vocês. Eita porra, o dinheiro, corno. Obrigado, viado. Oi? 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 Não te há lembrado? Enquanto eu acariciava sua roda preta, era assim que vou te querer ser chamado Pompi na roda preta. Tu com saudades? isso é lindo, esse é o riso de quem mamãe pênis vai se fuder daftério filho da puta obrigado pelo seu quarto mês de chuva com o bong agora sou eu você meu gostoso isso manda dan tomar nos EUFAC fever meu Deus do céu velho dan na moral vai tomar no seu cu vai se fuder eu devo dormir nisso engraçado obrigado pelo seu maravilhoso você meio que me assustou cara cala a boca filho da puta obrigado viado pelo seu sobranado chuva lá por favor calma olha só vou ler o mapa beleza aqui tá a missão grande caçada com o gimbo beleza parém onde é que tá o gimbo o gimbo aqui aqui é gimbo mesmo eu esqueci velho meus amigos caralho agora vai tomar no cu bicho só fala só fala merda comigo cara eu não lembro do povo do viado do gimbo meu irmão nenhum cacazinho eu não sei não se fuder eu vou comer o bong como é que eu faço pra ir lá eu tenho que ir na loja eu vou pra loja então Léo a loja do gimbo é aqui né velho cadê a loja do gimbo é a loja do gimbo mesmo caralho onde é a loja do gimbo velho é aqui viado aqui ó gimbo pô tem que ir lá pra loja do gimbo calma que eu tô aprendendo é porque faz tempo que quando eu jogo isso aqui eu fiquei perdido né mas a loja do gimbo aqui em cima né velho depois da escola eu vou ler calma rapaz vocês só falam mal de mim eu tô lendo aqui quando eu leio vocês me mal me falam mal de mim toda vez é isso minha querida nanda não se acostume com esse pessoal não viu pelo amor de deus tem que aprender a usar o ataque sorrateiro ali caralho é muita missão né velho tomante e mexo né ai viado vai tomar no cu eu tava apertando o b não sei porque o que foi que houve com vocês estão discutindo ai vocês o godwall o meu amigo leo vocês estão beijando ou alguém fez merda boa noite capitão belezal em breve calma você que precisa de Jesus no seu coração o que eu posso fazer para você, filho? aquele mouse estava fazendo todos nos parecer mal em mais maneiras do que uma, não é? fala para você eu não sei se vocêsم eu posso esperar para ver o que você vai ver o que vocêCallou? vai trabalhar o que você vai fazer para você, do admitir 60 tal de académ eu já fiz brincadeira e muitos animais nos livages um tempo certo eu vou fazer você é isso O que eu posso fazer para você, Ducat? Deixa eu ver como é que funciona, calma, calma, cara, eu falei com o Jimbo, beleza, tô com o Jimbo aqui, e matei o Gabiru lá do amor, missões, né, grande casada com o Jimbo, beleza, caralho, matei o rato pênis, tá, encontre um lugar para deixar a sua salsicha mofada e atrair o cachorro raivoso no ferro velho, tá, usa o sino da vaca para derrotar a vaca da fazenda, caralho, eu tenho que matar os animais, tipo, foda-se, eu quero taxar o de gelo para ver como é que é o negócio, Não consigo pegar essa merda, tá bom, calma, eu tô pensando, tô pensando, a gente vai ter que ir no shopping, usar o peido, o peido, a gameplay, beleza, o shopping é aqui na festa, só sair correndo, tem muita coisa para fazer nesse jogo, velho, muita doidura, Agora sou eu e você, meu gostoso, isso, Felipe, Agora sou eu e você, meu gostoso, Tá, oi, quem foi, quem é, alô, quem é, você, meu querido Old Kingslayer, seja bem-vindo, obrigado, mais um laranja no recinto, Agora sou eu e você, meu gostoso, cadê a laranjada? Tá, o meu menino, Oxe, minha moça é uma porra, Calma que não quebrou, obrigado, meu querido Jack Frost, Qual é a quinta-feira, gay? Caralho, caralho, é sério que alguém cria usuário dentro do Pornhub? Geralmente eu entro anônimo, obrigado pelo seu maravilhoso donete, meu querido, Torriui! Torriui! Obrigado pelo seu doido, obrigado Jack Frost, estamos juntos quinta-feira, que vai ser o Cucó Donaldo, viu, meu gay? Estamos juntos, obrigado Old Kingslayer, seja bem-vindo, Felipe, obrigado pelo seu quinto mês. Uma chuva lá... Obrigado, gay. Caralho, não há nada a se preocupar aqui, absolutamente nada do que está acontecendo. Estamos apenas preparando para a grande abertura de um novo Taco Bell. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Tem uma abertura de um Taco Bell, muito grande, vai abrir em alguns meses. Obrigado. Ah, esse Taco Bell vai ser um Enchiritos? O que? É isso vai ser um taco-menu, ou vai ser um taco-bel, ou vai ser um taco-bel, KFC combo? Nós temos um cara aqui perguntando muitas perguntas. O que é que o que está escrito está escrito no protocolo, mas ele quer saber se o Taco Bell vai ter Enchiritos ou não, senhor. Caralho, não temos uma contínua para isso. Michael, isolando e neutralizando a defesa. Sim, senhor. Olha, é uma pergunta simples. Se isso vai ser um taco-bel, vai ser Enchiritos? Eu acho que nós temos o direito de não... Mark? Caralho, nós sabemos que todos estão muito emocionados, mas por sua segurança, nós pedimos que você fique claro do ponto de construção. Mark? Caralho. Não, viado. Eu não falei de embargo não, Bihan. Quando é que vai lançar o menino lá, o Cyberpunk? Caralho, quando... É nove da noite ou nove da manhã, velho? Por que você não fala a verdade para mim? Hein? Crank? Dia 10, beleza. Não é amanhã que lança essa porra? Nove da noite. Tá. Amanhã às nove da noite. Beleza. Show do caralho. Foda-se. Foda-se. Foda-se pro caralho. Eh rapelho. Caralho, luque eu morto na frente desse... Caralho! Ah... Caralho! Ha... Uh... Oh... Oh... Hey! Uh... Oh... Oh... Uh... That's how it's raining! Eu acho que alguém está com os bons bons bons. Desculpe, absolutamente nada. Não há ninguém para passar. Veja em alguns meses. Obrigado. Talvez nós possamos ir embora se você destrói com seus poderes mágicos. O que foi isso? Carapoca Esse lugar realmente não parece como um tubo Espera, deixa eu ver que logo não é porque eu sei que vou morrer Cober O que é estranho? É estranho Fui mal Eu sabia o que fizeram Caralho, fiado Manu cu Eu acho que ouvi uma bela morrer Calapoca Calapoca Eu só fai? Ou só pensei em fai? Eu acho que tem uma gordura aqui, né? Ah, eu fiz merda Era para eu ter trancado o cara lá dentro Eu acho que alguém está testando o Tupperware Eu acho que é assim Eu acho que foi uma gordura Não sei se você quiser Mas não tem garantia Que uma doença não ocorre Mas o rosto de um dia Eu acho que não é Eu acho que é isso Fala, banheirinho. Poxa. Meu Deus do céu, velho! Esses caras são muito otários, vai tomar no cu! Não, MadGate é o mesmo não. Amém. 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 Amém.